Vamos gravar Vamos Pode chegar lá Pode, pode chegar lá Dá um beijinho nela Baixa ela Pode baixar ela assim Tá ali embaixo do queixo e dá um beijo nela Não, 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 não Elas nasceram aqui Não matam Só minha mulher que nasceu na casa, o bicho não mata Não, mas aí ela vem Ela não vai mais na bica não Agora ela abriu a bica Ela abre a bica Ela abre a bica Vem a outra invejosa Ó Ó a vermelhinha Você faz o seguinte agora Você põe isso aqui no ombro Aqui Aqui Levanta o braço aqui Para, cara Literalmente Desculpa Espera aí que eu vou tirar Azul pode aqui Vamos Tira Você não sai na foto Sai na foto Sai na foto Tá bom, tá bom Encerra aí Vai aí, chega Olha aí, pega a minha máquina Tem bichinho Tem bichinho ali na mão Muito bem Basta na cabeça dela ali Tchau Tchau Tchau